Olá pessoal, aqui é o Professor Barone, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de fundos imobiliários. Antes disso, quero lembrar, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, dê aquele like também e aproveite, temos dois recadinhos para vocês aqui na descrição do vídeo. Olha, uma dúvida que sempre chega aqui para a gente, por que os dividendos caem e a cota não muda de valor? Eu vou até colocar um pouquinho mais de informação nisso daí. Às vezes pode acontecer dos dividendos subirem e a cota cair, ou acontecer dos dividendos não subirem e a cota subir. Ou seja, o que eu quero falar aqui para vocês é que não existe necessariamente, principalmente no curto prazo, uma relação absolutamente direta entre a mudança do patamar de rendimentos com o valor da cota. Porque o rendimento tem características recorrentes e características não recorrentes. Já o valor da cota, ela tem uma negociação livre ali ao longo do dia. Então, qual é a orientação que eu sugiro aqui para os investidores? Que todos vocês entendam melhor a dinâmica de distribuição de rendimentos do fundo. Pode ser que aquele fundo tenha vendido algum imóvel e o rendimento ficou mais alto e depois, por algum momento, o rendimento teve alguma correção, alguma queda, justamente porque aquele efeito não recorrente parou de transitar ali pelo caixa. Pode acontecer também de ser um fundo de recebível imobiliário que tem indexação, inflação, CDI, e por algum motivo a inflação agora está em patamares mais baixos, outros também, agora que também com a queda de juros, podem também ter uma certa redução de rendimentos. E isso muda o rendimento por cota, mas não necessariamente o valor, a cotação diretamente no mercado secundário, que tem muito mais relação direta ali com a questão macroeconômica, com a questão de mercado mesmo. Então, é importante que você dissocie isto no curto prazo. Agora, quando nós estamos olhando para o médio e longo prazo, é muito possível que os fundos que tiverem seus rendimentos mais consistentes, mais constantes e principalmente crescentes, e aí eu falo especificamente dos fundos de tijolos, por exemplo, que o gestor consegue fazer as renovatórias, consegue repassar a inflação ao longo dos ciclos imobiliários, é natural que esse rendimento por cota vá subindo e a percepção do mercado em relação a esse tipo de fundo, por exemplo, ela é mais positiva e as cotas também vão valorizando. Mas isso não acontece necessariamente numa linha reta, andando de mãos dadas. Isso pode se cruzar. Vai ter hora que entre um mês e outro, entre um trimestre e outro, os rendimentos subiram mais ou caíram mais e a cotação fez um movimento diferente. Então, no curto prazo, pode ser que tenha, sim, algumas assimetrias. No longo prazo, isso tende a se consolidar. Mas uma outra coisa importante que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é que vocês procurem também observar o resultado global da sua carteira. Quanto que a sua carteira gerou de resultado dentro de um mês e qual foi o resultado também da variação das cotas. Você vai perceber que no médio e longo prazo isso também vai acontecendo. Você vai ter momentos de divergência, mas no médio e longo prazo, se a sua carteira estiver bem equacionada, bem ajustada, isso vai também gerar um benefício muito grande para vocês. Aproveitando, uma outra pergunta que chega sempre aqui para a gente, qual a importância de revisar uma carteira de fundos imobiliários? Como vocês sabem, a gente gosta aqui de olhar de seis em seis meses, fazer uma estratificação ali melhor, fazer um raio-x ali melhor dos fundos para que você possa entender melhor as suas escolhas e tomar as decisões de investimentos ou manter as decisões de investimentos. Então, da mesma forma que você vai ao médico uma ou duas vezes por ano, por exemplo, para fazer um check-up, isso vale também para uma carteira de investimentos especificamente de fundos imobiliários. Você pode fazer esse check-up, você pode olhar, até para que você se sinta mais confortável com estas variações que tem, tanto nos rendimentos quanto nos preços das cotas. Porque é muito comum que o investidor, ele sempre se pergunta, né, se aquele investimento que teve uma, se aquele rendimento que caiu um pouquinho ou subiu um pouquinho, se aquilo ali vai continuar ou não. E eu acho que esta segurança, esse conforto de investimento, ele acaba vindo como uma consequência da revisão semestral que você pode fazer na carteira. Então, aqui nós tivemos duas grandes lições muito importantes. A primeira lição, o rendimento da cota não necessariamente vai andar de mãos dadas com a variação dos preços no mercado. E a segunda lição, que é importante você fazer uma revisão semestral ou mesmo anual da sua carteira, para que você possa reavaliar as suas decisões de investimento e mantê-las ao longo dos próximos meses, os próximos semestres. Espero ter ajudado todos vocês aí a entender um pouquinho melhor a dinâmica de investimentos. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, que aproveita, curta, compartilha com os amigos e deixe seu comentário, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, valeu!